Me traz dois furos assim pra você ligar a tomada. Então, Jarbas Maris, a voz que sustenta esse show. Ó, vão tomando conta, vocês vão fazer várias coisas depois, vão gravando. Agora, o Daniel é através da tomada do Jarbas, vocês vão ficar ligados na tomada dele. Ele é da Paraíba, ele tem aqueles buracos de botar tomada. Então, o Daniel vai vibrar através da tomada dele. Daniel Maia, meu produtor da figurinha! Bom, agora a tomada dele, vocês ouvem, Daniel. Presta atenção, porque tudo vai ser em conjunto. Agora, os coros de... Vila, de Rogério, fala no microfone. Na bateria? Peraí, peraí, não. Os coros de Rogério têm vários lugares pra eles atingirem você. Os tambores médios atendem a região do estômago. Os tambores mais graves, as nádegas, as nádegas aqui, as coxas, essa parte do baixo ventre. E as coisas mais agudas atendem o coração. É verdade, essas coisas batem mesmo nesse lugar. Então, o Rogério Duprá, ele é que anuncia. Na bateria... Rogério Bastos é do Brasil, é do Brasil, é do Brasil! Ó, vamos ficar juntos pra gente lucrar mesmo esse fim de noite. Como a gente nunca lucrou. E Cristina Carneiro no teclado, ela faz mais... Deixa a nossa cabeça voar pra lá. Porque a nossa cabeça voa, viu? A cabeça sai, vai lá, vai cá, vai no céu, vai na terra. Cristina Carneiro no teclado! Agora, só pra mostrar a responsabilidade que nós temos, nós vamos tomar logo uma atitude que tem a ver com tudo que tá perto de nós no Brasil todo. É... É... E pra poder fazer isso, precisa quem... Quem segura o chão pra gente, que é um músico competente, que a gente não tem igual, que é Felipe Alves! Agora, agora concentração, viu? Vambora, Felipe, vambora, concentração. Nós vamos fazer a introdução e vocês vão ver logo que responsabilidade nós vamos ter o tempo todo com o país todo. Em diversas cores, veja que beleza, em vários sabores, a burrice está na mesa. Veja que beleza, veja que beleza, em vários sabores, a burrice está na mesa. Veja que beleza, veja que beleza, em vários sabores, a burrice está na mesa. Lê, 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 veja que beleza Em diversas cores, veja que beleza Em vários sabores, a burrice está na mesa Lê, 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 veja que beleza Repete pra gravar bem Em diversas cores, veja que beleza Em vários sabores, a burrice está na mesa Inteligência nem na escola Lê, 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 veja que beleza A burrice refinada, poliglota Ela é transmitida por jornais e rádios Mas a consagração chegou com o advento da televisão Lê, 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 veja que beleza Em diversas cores, veja que beleza Em vários sabores, a burrice está na mesa Veja que beleza Em diversas cores, veja que beleza Em vários sabores, a burrice está na mesa E a vítima, e a vítima, e a vítima somos todos nós Bom, agora para convocar também todas as sensibilidades Nós vamos tocar uma música complicada em que três coisas devem se comer Eu faço um chamado à inteligência de vocês agora Para ver como é que essa... Nave Maria Para ver como é que essas armações combinam uma por cima da outra Primeiro os cavadinos com Jarbas e Cristina Segura aí porque vai ter três coisas sobrepostas Agora os coros de Vila Badalena com Rogério Agora mais uma coisa Os taróis de Vila Miguel com Daniel e Felipe Alves Um, dois, um, dois, três, foi! Tupi, 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 mama água Tupi, 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 papadadá Tupi, 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 mama água Du-dubi-dubi-du-pa-pa-da-da Quando eu cheguei das estrelas Entrei na terra por uma caverna chamada nascer Entrei na terra por uma caverna chamada nascer E eu era uma ave, uma ave da ave Maria E como uma fera de terra entrei na atmosfera Du-dubi-dubi-dubi-pa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Rasgando, subindo a ladeira Orgasmo invertido, gritei quando vi Já estava respirando Du-dui, du-di, du-di, mama Du-dui, du-di, du, papadadá Du-dui, du-di, du, mama Du-dui, du-di, du, papadadá Quando eu cheguei nas estrelas Entrei na terra por uma caverna chamada nascer Entrei na terra por uma caverna chamada nascer E eu era uma nave, uma ave da ave maria E como uma esfera de terra entrei na atmosfera Dúdubi, 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 mamááá Du 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 du, papadadá Du 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 du, mama águia Du 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 du, papadadá Du 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 du, mama águia Du 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 du, papadadá Afinal de contas Todo mundo que está aqui é gente humana, inteligente, com vários tipos de sensibilidade. E por que não convocar todas essas sensibilidades para serem excitadas agora? Porque vocês não são cavalo, vocês são gente. Então, Rita Lee e eu fizemos essa música em 1968, 2001. Astronauta Libertado Minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro no futuro, na reluzente galáxia. Astronauta Libertado Minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro no futuro, na reluzente galáxia. Eu quase chego a palpar a minha vida que grita. A minha vida e a de vocês todos, a nossa vida que grita, emprenha e se reproduz. Na velocidade da luz, a cor do céu me compõe. O mar azul me dissolve, a equação me propõe. Computador me torna. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Astronauta Libertado Minha vida me ultrapassa Em qualquer rota que eu faça Dei um grito no escuro Sou parceiro no futuro Na reluz entre galáxias Nacional da liberdade Minha vida me ultrapassa Em qualquer rota que eu faça Dei um grito no escuro Sou parceiro no futuro Na reluz entre galáxias Amei a velocidade Casei com os sete planetas O brilho, cor e espaço Não me tenho nem me faço A rota do ano luz Calculo dentro do passo Minha dor é cicatriz Minha morte não me guia E a esperança Tenho um grito no escuro Sou parceiro no futuro Minha vida me ultrapassa Em qualquer rota que eu faça A cronata libertado Minha vida me travassa Em qualquer nota que eu faça Bem-vindo no escuro Sou parceiro no futuro Na era um verde galáxia Olha, olha aqui nos braços De dois mil anos Eu nasci sem eternidade Sou casado, sou solteiro Sou baiano e estrangeiro Meu sangue é de gasolina Correndo não tem uma água Meu peito é de sal de fruta Fervendo no copo d'água A cronata libertado Minha vida me travassa Em qualquer nota que eu faça Bem-vindo no escuro Sou parceiro no futuro Na era um verde galáxia A cronata libertado Minha vida me travassa Em qualquer nota que eu faça Bem-vindo no escuro Sou parceiro no futuro Na era um verde galáxia Minha vida me travassa Sem contínuo Jesus Tem seta 3 3 Os que é isso aí? É outro palco? Tudo bem, então vamo gritar mais alto Sim Tem certas ocasiões que a gente faz como se fosse os preferidos e os não preferidos. Tem uma tendência para as pessoas que ficam atrás não participarem do show porque não estão na frente. Então, vocês só chegaram um pouquinho depois, vocês não são piores do que eles, eles não são melhores do que vocês não. Podem participar do show. Uma música que ficou muito no tropicalismo, tendo Gil, Caetano, Mutant, todo mundo aqui. Lembra o tropicalismo, né? Meio de Brasil! O que é mei, mei, mei? Meio de Brasil O que é mei, mei, mei? Meio de Brasil O que é mei, mei? Meio de Brasil O que é mei, mei? O que é mei, mei? Meio de Brasil O que é mei, mei, mei? O que é mei, mei, mei? Meio de Brasil O que é mei, mei, mei? O que é mei, mei, mei? Meio de Brasil O que é mei, mei? O que é mei, mei? O que é mei, mei? A revista moralista Traz uma lista Dos pecados da verdade E tem jornal popular Que nunca se espreme Porque pode derramar O que é mei, mei, mei É um banco de sangue Encadernado Já vem pouco e tabelado É somente folhear E usa 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 O que é mei, mei, mei? O que é 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 mei, mei? Ordem e progresso, ordem e progresso é uma porra, isso é ordem e regresso, isso é ordem e sacanagem. Faz de conta que a gente é alienado, vamos cantar o flip. A CIDADE NO BRASIL Flip, 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 flip O louco comanda de flip com a sua moedinha Quer fazer uma guerra na terra Oferece o caminhão e o seu cinturão E para a batalha não falha O cinturão do filar da puta E no quarto faz com ela A terceira arruela do amor que tem a violência Com o pirulito da ciência Com o pirulito da ciência Pelo pirulito da ciência Pelo pirulito da ciência Pelo Flipp Flipp Filipe, 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 Filipe O louco comandante flip com a sua moedinha Quer fazer uma guerra na terra Oferece o caminhão e o seu cinturão Que para a batalha não falha E no quarto faz com ela a terceira arruela Do amor que tem a violência O pirulito da ciência Pelo pirulito da ciência Pelo pirulito da ciência Flip, flip, flip Oh yeah, flip, flip, flip Flip, flip, flip Pararararararararararama illipr!illipr!illipr!illipr!illipr!illip!illip Ah, ah ah Vamos fazer um intervalo de uma certa malandragem, que a gente também não é lutador a vida toda. Se o lutador não tiver uma diversão, não se torna homem, né? Então vamos cantar o touro pra gente cantar junto. Tô bem de baixo pra poder subir, Tô bem de cima pra poder cair, Tô dividindo pra poder faltar, Desperdiçando pra poder sobrar, Devagarinho pra poder caber, Bem de leve pra não perdoar, Tô estudando pra saber ignorar, Comendo gente fina para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, Tô te confundindo pra te esclarecer, Tô iluminado pra poder cegar, Tô ficando cego pra poder enviar. Eu tô te explicando pra te confundir, Tô bem confundindo pra te esclarecer, Tô iluminado pra poder cegar, Tô ficando cego pra poder enviar. Suavemente pra poder rasgar, Olho fechado pra te ver melhor, Com alegria pra poder chorar, Desesperado pra ter paciência, Carinhoso pra poder ferir, Carinhoso pra poder ferir. Peraí, 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 que eu atrapalhei Jarba com o pulo, Porque esses, 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 É... Absurdos que ele canta, São tão gostosos lá. Suavemente pra poder rasgar, Olho fechado pra te ver melhor, Com alegria pra poder chorar, Desesperado pra ter paciência, Carinhoso pra poder ferir, Lentamente pra não atrasar, Atrás da vida pra poder morrer, Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, Tô te confundindo pra te esclarecer, Tô iluminado pra poder cegar, Tô ficando cego pra poder enviar. Eu tô te explicando pra te confundir, Tô te confundindo pra te esclarecer, Tô iluminado pra poder cegar, Esperaí, peraí, agora só vocês! Eu tô te explicando Tô ficando cego pra poder guiar Eu tinha uma música que se chamava Não tinha ódio no verão Aí no carro, a gente junto Resolveu chamar Não tinha ódio, não tenha ódio em Ribeirão Porque Ribeirão é um verão constante, né? Então vamos lá Não tenha ódio em Ribeirão Não tenha ódio em Ribeirão Você vai acabar Assando o rabo no fogão E enrapado no tição Isso arrebenta uma nação Não tenha ódio em Ribeirão Você vai acabar Assando o rabo no fogão E enrapado no tição Isso arrebenta uma nação O olho pega Como planta que se rega Mas no peito que navega A pessoa fica cega Cabeça oca Sai de pau no bate-boca Rasga a roupa Grita e ferra Como louca Não tenha ódio em Ribeirão Pô, não tem jeito Temos que votar a política Esquerda, grana e direita Vida de porra Vida de porra Oh, vida de porra Oh, vida de porra Oh, vida de porra O povo querida Querida A de sobreviver Querida, querida Aos seus benfeitores Querida, querida As criações de contexto Querida E a nossa caridade Que nossa covardia Querida, querida Masturba e deleita Querida Esquerda, grana e direita Oh, vida de porra 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 Aham Quando o trabalhador cresce na sociedade e tem a oportunidade de ser protagonista da história Ele pratica o método do opressor porque foi o único método que ele aprendeu Então ele só sabe agir como opressor Arrastão de Paulo Freire Oh vida de porra Oh vida de porra Oh vida de porra Oh, vida de porra Agora um quadro de quando a gente tem o primeiro emprego O meu mesmo foi de bancário Um lápis e uma régua, um esfriado me pega Um flash quase me cega, um memorando que nega Um vento forte, um churrisco, no olho me entra um cisco Um som de casa de disco, uma cobrança do fisco Um desejo por vitrinha, uma moça por esquina Hoje eu te pego menina, a minha mão por vagina Um cartaz de mulher nua, um cego atravessa a rua Garçom, a carne está crua, a mãe de quem é a sua Um ódio que me destrói, o sangue corre e corrói Eu quero ser um herói, vida de porra vai morrer Oh, vida de porra Oh, vida de porra Oh, vida de porra Oh, vida de porra Bem delicado O povo querida, querida A sobreviver Querida, querida Aos seus benfeitores Querida, querida As canções de protesto Querida E a nossa caridade O povo querida, querida Ainda suspeita Querida, querida E a nossa covardia Querida, querida Masturba e deleita Querida Esquerda, grana e direita Me dá Oh, vida de porra Oh, vida de porra Oh, vida de porra Oh, vida de porra Oh, vida que boa Oh, vida que boa Bom, agora acabou a brincadeira Agora vou fazer música intelectual Pós-graduação Eu soube que aqui tem uma porção de faculdade Pós-graduação Pós-graduação Vou cantar de parceria com Augusto de Campos O poeta concreto Cademar Pós-graduação, música intelectual Cadê Mar? Oh, oh, 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 cadê Mar? Porque vocês já conheciam Música intelectual Tem que surpreender de qualquer jeito Até pelo tamanho tá valendo Mas tem que surpreender Então Eu vou fazer O giga do disco A Neuza tá vendendo ali Neuza é minha mulher Eu vou assinar autógrafo logo que acabar aqui Bom Tem pirulito da ciência LP custa 60 60 mil reais CD Tem uma porrada de CD também Custa 30 mil reais A maior parte do que eu tô cantando aqui 20, CD é 20 Ah, e tem a maquininha De vender fiado Os livros Outro dia me escreveram O Diabo Sobre Dizem que dá pra ler mesmo Não é só Autor Cantor Me que dá besta Blá, 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 não A história de gente mesmo É... 30 Os livros 30 Então vamos cantar o jingle do disco Comprem 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 estes discos É uma pesquisa paciente Tom Zé, Tom Zé, Tom Zé Tom Zé, Tom Zé Cada volta da agulha Pelo suco docemente Tom Zé, Tom Zé Para você ficar mais feliz E inteligente Tom Zé, Tom Zé Tom Zé, Tom Zé Vocês viram o nome que eles estão me chamando? Tom Zé, Tom Zé Olha o nome, olha o nome Tom Zé, Tom Zé Nos Estados Unidos não é criança não É aquele diretor de centro cultural Tom Zé pra lá, Tom Zé pra cá Chamam a Neuza de Missy Zé Missy Zé? Isso é nome que se dê a gente? Tom Zé, Tom Zé Come on, by these red balls It's a very patient world Tom Zé, Tom Zé A very calm revolution Under a laser is the last Tom Zé, Tom Zé Shall bring you relaxation High spills and happiness Tom Zé Tom Zé Bom, escuta Que tal uma música pra gente cantar junto outra vez? Pessoal, olha aquele negócio de quem tá um pouco mais pra trás fica segregado Eu vou cantar uma música pra gente, nós todos cantarmos junto De lado, de frente, de costas, de tudo Augusta, Angélica e Consolação Graças a Deus Entre você e a Angélica Eu encontrei a consolação que veio olhar por mim E me deu a mão Jarbas Augusta Que saudade Que saudade E gastava meu dinheiro Que saudade Com roupas importadas e outras bobagem Daniel Angélica Que maldade Que maldade Que maldade Você sempre me deu um pouco Que maldade Cheirando a consultório médico Cheirando a consultório médico Angélica Augusta Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Que maldade Que maldade Que maldade Que maldade Levas Está vendo que cara mal educado Agora cante sem acompanhamento nenhum Fraga é que eu faço poesia nessa porra, quando eu vi que o largo dos aflitos não era bastante largo pra caber minha aflição, eu fui morar na estação da luz, o que estava tudo escuro dentro do meu coração, eu fui morar, eu fui morar na estação da luz, o que estava tudo escuro dentro do meu coração Algo de saudade, de saudade, você era tão vaidosa que saudade, que saudade, que gastava meu dinheiro, que saudade, com roupas importadas e outras bobas Daniel, que maldade, que maldade, você sempre me deu bolo, que maldade, que até andava com arroz que maldade, que maldade, cheira da consultória, o médico, o enxerga ao buscar Bom, então vamos cantar uma coisa, é um pouco, ó, agora é também um pouco de pós-graduação Eu canto uma letra pequenininha, em três ou quatro palavras, vocês repetem imediatamente uma terça acima Então vamos embora, ó Pau na máquina Puta minuque, minuque, minuque love me Puta minuque, minuque love me Tak sutaque, des-tak tak chi Tak sutaque, des-tak tak chi Tiki bu tiki, ki-tiki tika mo Tiki bu tiki, ki-tiki tika mo Toc, cê hóki, cê hóki, hóki, mío Lalalalalalalala Lelelelelelelelelelelelelele Como me diga a riga De me renda assim Tais cigano cantou aqui a pouco Gil também Calvânia, Cigarates E de Rally Hollerfest Jani, chup, 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 chup Jani, chup, 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 chup Iê, 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 iê Só o ritmo, só o ritmo Jani Chopra um dia chegou no Esse hotel famoso do Rio Não esqueço o nome Vai tocando No Copacabana, но eu tenho De manhã mudou a roupa Desceu nua pra tomar banho demais Em 1940 Foi expulsa do hotel Vai, vai Puta Miluck, Miluck Lock Puta Miluck, Miluck Lock Taxo prática E stack, 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 Lá, 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 lá Le, 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 le Le, 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 le O americano como é? Com é? O dólar é moeda falsa O dólar é moeda falsa Ah, não! O ribeirão preto tá com medo do dólar O dólar é moeda falsa falsa, americanos já não segura as calças, a Alemanha quase pedindo esmola, a inglesa não usa mais calçola, a Itália não tem mais sutiã, Suíça não lava a bunda de manhã, Suíça não lava a bunda de manhã, ô cabrobó, ô cabrobó, eles vão tomar no fiofó, eles vão tomar no fiofó, ô cabrobó, vão ou não vão, eles vão tomar no fiofó, no fiofó, 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 fi, 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 fi Em homenagem ao Grupo Corpo. Pau na máquina, Cris. 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 Cris. Pau na máquina, Cris. Cris. Obrigado. Obrigado. Obrigado.